Será que você realmente conhece Mary Mulser, a Samantha Larusso de Cobra Kai? Fica ligado aqui então porque hoje eu vou te revelar um total de 15 coisas, segredos que você não sabia da estrela de Cobra Kai. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E é claro que se você está me assistindo pela primeira vez, eu já vou te convidando a descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos de Cobra Kai, fechou? E galera, abrindo aqui a nossa lista de revelações sobre a Mary Mulser, na nossa 15ª colocação, temos vigorando aqui a curiosidade de que atualmente, pessoal, a Mary tem 25 anos de idade na vida real. Isso porque, pessoal, a atriz nasceu no dia 9 de maio de 1996, ou seja, tem a minha idade aqui, tem a idade do apresentador do TeleRuve, também é de 96. E seguindo, a 14ª coisa revelada é que a Mary Mulser é americana. Isso porque, pessoal, a atriz nasceu em Pinal Bluff, no Arkansas, nos Estados Unidos, ou seja, logo assim é americana raiz. A 13ª coisa que a gente revela sobre a Mary Mulser, pessoal, é que ela tem 1,60m de altura, ou seja, um pouco menor aqui que o apresentador desse vídeo aqui para vocês, que tem entre 1,70m para cima. É claro! A 12ª revelação que temos sobre a Mary Mulser agora, pessoal, é que ela tem 2 irmãos, que no caso, pessoal, são o Aaron Parker e a Laura Ashley. E esses 2 irmãos dela também são atores, atrizes, também aí estão no mundo audiovisual buscando o seu espaço, apesar de não serem tão famosos como ela. E para você que se pergunta, se questiona, afinal de contas, o que a Mary gosta de fazer no tempo livre, temos revelado em 11ª aqui, o fato de que as coisas que ela mais gosta de fazer no seu tempo livre, pessoal, é na ocasião. Ler, escrever e fazer Muay Thai, sim, Mary Mulser não mexa com a garota, porque senão, né, a porrada come no português, claro, a garota também está aí aprendendo luta. E se a gente revelou que a Mary ama ler no seu tempo livre, pessoal, na 11ª coisa, em 10ª agora a gente tem revelado que o gênero literário favorito, o que a Mary mais gosta de ler na ocasião, é a fantasia na ocasião. O que ela mais gosta de ler são histórias de fantasia. Em 9º agora, a notícia não é das melhores para aqueles que ainda sonhavam em conquistar o coração de Mary Mulser. Isso porque, pessoal, o nono fato revelado é que ela tem sim namorado na vida real. Sim, pessoal, Mary Mulser namora atualmente. E ela namora com o também ator Bridget Pierce, como vocês podem ver aí algumas fotos dos dois juntos. E em 8º lugar, pessoal, agora algo não muito legal temos revelado para vocês, é que a Mary sofre com diabetes tipo 1. Ou seja, pessoal, a Mary Mulser é diabética na vida real, infelizmente, o que é um problema muito grave. Inclusive, por ela ser diabética, pessoal, ela ajuda aí diversas ONGs no combate à diabetes. Faz parte de diversas ONGs aí de conscientização também sobre o tema, que é um tema, assim, muito importante. E chocantemente, pessoal, em 7º, mais uma coisa triste revelada para vocês. Que é o fato de que a Mary Mulser, assim como acontece com diversos personagens de Cobra Kai, sofreu bullying na vida real. E essa revelação foi feita por ela em uma entrevista em 2020 à revista brasileira Capricho. Olha só o que disse a Mary Mulser. Com certeza, sofri bullying. Eu mudei muitas vezes da escola, porque eu estava trabalhando, e isso fazia com que eu me destacasse. E nessa idade, nem sempre é legal ser a pessoa que se destaca, ter que carregar esse rótulo. Então, acabei sofrendo muito por isso. Eu precisava comer escondida no banheiro durante o recreio, porque não tinha com quem ficar. E eu tenho diabetes do tipo 1. Então, às vezes, eu fingia que estava com baixa glicemia para ficar na enfermaria durante o recreio. Fecha aspas. Ou seja, no meu ver, pessoal, o que acontecia aqui é bem claro, né? Inveja por parte de muitos dos seus colegas no período escolar. E por causa dessa inveja que tinham da Mary aí crescendo como atriz, Iam lá e faziam bullying com ela, tentavam zoar, tentavam tirar sarro com a cara dela. O que, assim, é muito lamentável e muito triste aqui no português, claro. Sejamos aqui bem sinceros. Mas, o mais legal de tudo, pessoal, é o seguinte. É que a Mary venceu. E essas pessoas que faziam bullying com ela, aonde estão? Será que vocês sabem quem são? Eu não sei quem são. Então, quer dizer, Mary deu a volta por cima no português, claro. Nesses seus ex-coleguinhas aí da escola que tentavam fazer bullying com a menina. É, pessoal, muito triste esse tipo de coisa, mas é super frequente aqui sem sermos mentirosos. E em sexto, agora, algo assim, de certa forma, chocante, pessoal. Temos aqui revelado o fato de que antes de Cobra Kai, a Mary não havia assistido nunca na sua vida nem um filme de Karate Kid. Mano do céu, como pode alguém nunca ter assistido Karate Kid? Abre aspas. Sentei com meu namorado e assisti aos filmes. Eu amei eles e acabei assistindo eles. Mais de cinco vezes durante as filmagens do show. Acho que sou um pouco fã girl. Fecha aspas. E depois que assistiu a primeira vez, com certeza virou fã, graças a Deus, glória a Deus. E falando de filme, em quinto aqui, temos revelado que o filme favorito da Mary, pessoal, é o filme Docilar de 2002. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse filme, apesar de quando eu bato o olho aqui, né, ser um filme assim que eu acho que eu já vi em alguma ocasião, para ser sincero com vocês. Em quarto, o que a gente tem para revelar agora é que a música favorita da Mary, pessoal, é a música Super Trooper, da banda ABBA. Uma banda aí, se eu não estou enganado, bem famosa nos anos 80. E já agora em terceiro, a gente tem aqui para vocês, revelado o fato de que a atriz que a Mary tem o sonho de atuar algum dia ainda, e que ela ainda não atuou, é a atriz Kristen Stewart. Stewart, espero ter falado certo, porque o meu inglês não é dos melhores, tá galera, desculpa aí. E apesar do seu filme favorito ser o filme Docilar de 2002, e dela hoje atualmente ser uma baita fã de Karate Kid, pessoal, também no coração de Mary, na lista de filmes favoritos dela, tem o filme Star Wars. E o segundo segredo revelado dela é que ela é fã de Star Wars, na vida real pra caramba. E em primeiro lugar, agora pessoal, temos revelado o fato de que o seu melhor amigo do elenco de Cobra Kai é o ator Tener Bukena, o Robin de Cobra Kai, com quem ela inclusive faz várias coisas, várias atividades fora dos sets de gravação de Cobra Kai. São muito amigos na ocasião. E agora meus amigos e minhas amigas, somente para você que ficou até o final desse vídeo, a gente tem o segredo, a curiosidade bônus revelada da Mary Mousset. E o segredo, a curiosidade bônus que temos para revelar sobre a atriz, pessoal, é o fato de que apesar dela e da Peyton List serem muito rivais na ficção, né, a Tori e a Samanta, é que elas são muito amigas na vida real, diferentemente da ficção. Sim, elas se dão super bem, inclusive, também saem aí entre amigas fora dos sets de gravação de Cobra Kai, ou seja, são best friends aí no português, claro, fora das telas. E bom, meus amigos e minhas amigas, essas foram então um total de 15 coisas, 15 segredos, curiosidades, como queiram chamar, revelados sobre Mary Mousset. A Samanta, ou a Samantinha Larusso de Cobra Kai, carinhosamente chamando, que você provavelmente não sabia somente até hoje. Até porque se você assiste o TeleRuby, você tá ligado sempre aí nessas curiosidades que a gente tem para revelar dos atores e das atrizes de Cobra Kai. E sem se estender mais então, pessoal, com tudo revelado, o nosso vídeo de hoje da TeleRuby vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui galera, e tchau, tchau, fãs de Cobra Kai.